E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. E hoje é dia de eliminação galera. Quem você quer que fique? Matheus, Mirella ou Stephanie? Marcos Mion já fala com eles lá no deck e eles fazem seu discurso pela permanência na casa. Logo em seguida, Marcos Mion entra para falar com os peões de novo no deck. Para fazer aquela pergunta que todos os peões da sede ficam escutando. Após passar a trajetória de cada peão, Marcos Mion volta a falar com os peões do deck e faz uma pergunta para todos os peões responder. Depois de passar só fazenda, Marcos Mion volta a falar com os peões da sede já para dizer quem vai ser eliminado. Marcos Mion discursa com os peões para dar o veredito do primeiro salvo da casa. E a primeira salva é Stephanie. E aí galera, e quem foi eliminada e perdeu o sonho de ganhar um milhão e meio de reais? Foi Mirella. Comenta aí o que você achou, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu e até o próximo vídeo.